A cada ano recebemos uma tonelada de jogos de terror, que valem a pena jogar algumas horas, e 2022 não é exceção pra esse gênero, pois já temos alguns títulos de terror que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, logo depois de se cagarem de medo, né? Enfim, existem muitos títulos diferentes pra conferir, como alguns jogos de terror clássicos recebendo um remake adequado, com vários jogos que farão você ter pesadelos à noite e acordar de manhã com a cama molhada de tanto se mijar de medo, claro, se você tiver a sorte de acordar. Nós da GameX separamos alguns joguinhos bem fofinhos de terror, que vão te fazer ter a dúvida se realmente você está sozinho no seu quarto à noite. Preparados? Então deixa o seu like aí só pra garantir que você não seja puxado para o mundo dos mortos, e venha comigo para o primeiro game do vídeo. Show Show Charles é um jogo de terror em comum, usando um velho trem ferrujado equipado com uma metralhadora. Infelizmente você logo percebe que um trem monstruoso equipado com pernas de aranha também está em algum lugar por perto. Com os habitantes da cidade em perigo e sua própria vida em jogo, os jogadores são forçados a lutar contra essa criatura. Você usará o trem para chegar rapidamente a diferentes áreas e encontrará sulcatas para atualizar seu trem e tentará livrar o mundo de Show Show Charles. Um popular jogo para celular foi refeito e entregue para a plataforma PC. Evil Nun The Broken Mask coloca os jogadores no papel de uma criança enviados para um acampamento de verão religioso. Os jogadores logo se encontram trancados em uma escola horrível com uma freira louca e malvada, chamada de Irmã Madeline, procurando punir crianças com um martelo gigante. Os jogadores terão que se esconder, resolver quebra-cabeças e fugir da freira. Um Mawley é um título de terror bastante interessante em termos de narrativa. Os jogadores assumem o papel de uma mãe chamada Saida, um dos últimos humanos emanescentes que vivem na última cidade. Esta cidade é operada por um sistema de estilo de classe, onde os humanos são considerados um nível inferior, enquanto outras criaturas prosperam. Todos os dias há um medo de classes de alto escalão irem para um nível de baixo e ultrapassarem a área. Como resultado, os humanos são forçados a viver nas sombras. Um dia, o filho de Saida é sequestrado, fazendo com que ela arrisque sua vida em busca de pistas. A maior parte do jogo dependerá de ser furtivo e até mesmo usar itens para te ajudar a personificar uma criatura de uma determinada classe. Como eu já falei, furtividade é principalmente a abordagem que você precisa para passar para o jogo. Mas parece que existem alguns elementos de combate presentes no game. Marta is Dead é um jogo de terror psicológico em primeira pessoa que coloca os jogadores em 1944. A guerra brutal entre os alemães e as forças aliadas continua na Itália. No entanto, o corpo de uma jovem é descoberto. Com isso, você deve mergulhar nesse mistério e descobrir o que aconteceu com os momentos que antecederam essa morte. Com isso, os jogadores partirão para encontrar a verdade. É um jogo centrado no folclore e na tragédia que vem com a guerra. Infelizmente, ainda estamos esperando que este jogo seja lançado no mercado, pois perdeu janela de lançamento prevista para 2021. Fobia é um jogo de terror psicológico um pouco como Outlast. Você é um jornalista que fica em um hotel. No entanto, você logo descobre que o hotel está longe de ser comum. Mundos colidem e agora você está preso em um lugar que hospeda todos os tipos de identidades sobrenaturais. Para descobrir o que está acontecendo, nosso protagonista Roberto deve usar o bom senso do seu jornalismo. No game, você deve explorar, resolver quebra-cabeças e tentar desvendar os mistérios sombrios por trás deste edifício. Enquanto isso, você também terá que usar uma câmera especial que permitirá a capacidade de ver o que está acontecendo nos dois mundos. Stalker 2 foi algo que os desenvolvedores tentaram decolar no passado. Enquanto o desenvolvimento estava acontecendo para este título, ele acabou. No entanto, vários anos depois, a GSC Game World voltou a desenvolver o jogo. Sabemos que Stalker 2, Heart of Chernobyl, mais uma vez colocará os jogadores no controle de um caçador de recompensas, onde você entrará na zona, uma área fortemente irradiada sob um incidente de Chernobyl. Enquanto você procura saques e informações, você também será procurado por postismo antes e uma enxurrada de anomalias que se mostrarão incrivelmente perigosas. Depois de não atingir os objetivos que a ABB Softwares esperava ao apresentar Scorn no Kickstarter, o jogo conseguiu continuar a produção total graças a um investidor privado. Este próximo título de terror FPS não tem muitas informações básicas. O estúdio de desenvolvimento espera que os jogadores sejam jogados neste mundo de pesadelo e de lá sejam forçados a explorar enquanto lutam contra monstros. À medida que os jogadores exploram, eles descobrirão informações sobre o mundo orgânico em que estarão se aventurando. No entanto, é um pouco misteriosa a história que iremos seguir neste estranho mundo. Revelado durante o The Game Awards 2020, recebemos anúncios de Evil Dead The Game. O jogo se parece muito com Dead by Daylight, ou Sexta-feira 13, um jogo em que os jogadores assumem o controle de um personagem como Ash e devem trabalhar com uma equipe para fechar um portal interdimensional. Com o portal aberto em algum lugar na floresta, os jogadores encontrarão todos os tipos de monstros diferentes surgindo em nosso reino. Este é um jogo focado no multiplayer, então você pode jogar junto com o grupo defendendo o mundo desses habitantes indesejados, ou você pode assumir o controle de uma criatura demoníaca e lutar contra um grupo de sobreviventes. Você pode se lembrar de The Forest's The End Night Games. O título foi lançado em 2018, depois de estar disponível no RLS. No geral, o jogo era um título de sobrevivência, pois os jogadores ficavam presos na floresta procurando o meio de escapar. Agora uma nova sequência está em andamento chamada Sons of The Forest's. Os jogadores aparentemente estão fazendo a jornada de volta à floresta como um meio de caçar os elementos sobrenaturais que se escondem nela. Os trailers exibidos até agora têm algumas novas criaturas mutantes para lutar, e parece que você poderá jogar este jogo com um amigo. Provavelmente haverá muitos elementos de sobrevivência, assim como no primeiro jogo. Você provavelmente precisará encontrar recursos, criar diferentes edifícios, paredes e armas para usar contra as criaturas inimigas mutantes. Da Tango Gameworks, os desenvolvedores por trás da série The End of the End, vem um novo game, que é o Goshwari Tófio. Este game foi revelado durante a E3 de 2019, onde obtivemos um trecho de informações. Atuando como um game de ação em terceira pessoa com elementos assustadores espalhados por fora, os jogadores estão em um novo tipo de jogo de terror no estúdio de desenvolvimento. Não recebemos muitas informações da apresentação do anúncio de Goshwari Tófio, embora sabemos que, como o título sugere, este jogo será ambientado em Tófio. Algo estranho está acontecendo dentro da cidade, e parece que as pessoas estão desaparecendo completamente do nada. Os jogadores têm a tarefa de descobrir o que está causando todos os desaparecimentos, e ao longo do caminho, você encontrará entidades sobrenaturais que podem ser hostis ou agradáveis. É um salto único de The Heavy Winding, que ofereceu uma abordagem de terror mais linear, enquanto parece que Goshwari Tófio está procurando adotar uma postura de mundo aberto para a jogabilidade. Red Barrels foi estabelecido pela primeira vez em 2011, onde o desenvolvedor lançou uma série de terror de enorme sucesso chamado Outlast. A franquia de videogames tem apenas duas parcelas principais, mas sabemos que o terceiro título está nos trabalhos de The Outlast Trials. Este será um título único em comparação com os dois games anteriores, pois este jogo é focado no multiplayer. Nenhuma informação realmente foi divulgada sobre o jogo, mas pelo que foi afirmado, o título contará com alguns testes que foram conduzidos durante o experimento da Guerra Fria. Por causa da popularidade dos dois primeiros jogos, imaginamos que haverá alguns jogadores interessados em mergulhar neste game, quando for lançado em algum momento deste ano. Dead Space pode estar recebendo um remake este ano, mas uma das principais forças para sua criação foi Glenn Scofield. Atualmente, Glenn está trabalhando na Strike in Distance Studios, onde estão desenvolvendo o Decalisto Protocol. Infelizmente, não vimos muitas imagens e materiais de marketing lançados para este jogo. No entanto, sabemos que este jogo se passa em um futuro distante, onde você assume o papel de um prisioneiro. No transporte para uma prisão na lua de Júpiter, sua nave é subitamente invadida por alienígenas, deixando você lotar por sua sobrevivência. Dying Light 2 Stay-1 foi um jogo que muitos fãs esperavam pegar no ano passado. Se você jogou o Dying Light original, então sabe o que está acontecendo neste. Você está essencialmente preso em um mundo cheio de mortos vivos. Os jogadores estão simplesmente trabalhando para sobreviver com um porto seguro estabelecido e administrado por várias facções. Há um foco maior no combate corpo a corpo e parkour neste jogo. Isso significa que os jogadores correrão, escalarão e saltarão sobre outros objetos. Outro elemento que torna a Dying Light um pouco único em comparação com outros jogos anunciados em zumbis é o sistema de ciclo diurno e noturno. Durante o dia, os zumbis são mais passivos. No entanto, à noite, eles se tornam incrivelmente agressivos e um pouco mais rápidos. Dead Space foi uma franquia clássica de terror de sobrevivência no início de 2010. No entanto, após três anos, a EA desligou a franquia. Durante anos, os fãs esperavam que a EA tirasse o pó do jogo e desse a ele outra chance. Felizmente, esse momento finalmente chegou com a morte de Studios da EA, trabalhando em um remake adequado de Dead Space. Até agora, os detalhes foram um pouco escassos no remake de Dead Space, mas novamente a história seguirá o engenheiro Isaac Clark e se aventurei em uma nave para repará-la. No entanto, os jogadores descobrirão que criaturas alienígenas horríveis chamadas necromorfos infectaram a nave e sua tripulação. Galerinha, eu gostaria que você dissesse qual jogo desse vídeo mais te deu aquele susto e qual você está mais animado para jogar. Aproveita e deixa o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para dar aquela força e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que saem todos os dias aqui no canal. O meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Valeu e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON